O Estação Cultura está de volta agora com o nosso bate-papo musical com o jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Oi Paulo, tudo bem? Tudo bem. Hoje para falar de um músico brasileiro, gaúcho, sucesso internacional, que você conheceu há quanto tempo? Em 1998 eu fui ao Teatro da Ospa para ver um show de Baden-Powell, o grande mestre do violão brasileiro. Qual não é a minha surpresa que na metade do show o Baden-Powell traz para o palco um jovenzinho do interior do estado do Rio Grande do Sul que ele dizia que era a grande sensação do violão, que ele não tinha ouvido ninguém tocar violão como aquele rapaz. O cara começou a tocar e foi um espanto. A partir daí, o nome de Diamandu Costa começou a circular por Porto Alegre, pelo Rio Grande do Sul. Logo depois o Diamandu se muda para o Rio de Janeiro, toma conta do Brasil e daí para o mundo. É um passo, né? Pois esse exímio violonista, orgulho para nós, gaúchos, né? Está fazendo dois shows, sexta e sábado, nove da noite, no Teatro São Pedro, para lançar esse disco aqui, ó. Esse disco chamado... Continente. Continente. Eu estava procurando aqui nas músicas aí. Continente. Olha, temos imagens do Diamandu e ele vai apresentar esse show ao lado de outro grande músico gaúcho, Guto Virte, que vai tocar baixolão, quer dizer, o violão com som de baixo e vai ser acompanhado pelo Arthur Bonilla, que também toca violão de sete cordas. O Diamandu vai mostrar repertório desse disco, onde ele está exatamente com esses músicos e mostrar outras coisas, certamente, porque o seu repertório é bem variado. Vai de chamamé a chorinho, vai de samba a zamba. E então o Diamandu vai fazer um grande show, tenho certeza, aliás, dois grandes shows, tenho certeza, no Teatro São Pedro, sexta e sábado. E olha, existe a possibilidade, existe a possibilidade, tem um rumor na cidade, de que o mestre Paco de Lucia, o mestre do flamenco espanhol, que vai fazer show no domingo lá no Araújo Viana, deu uma passadinha pelo Teatro São Pedro para ver o Diamandu, de quem ele disse que gosta muito e, de repente, né, tem um violão sobrando ali, não está fazendo nada, né, pega o violão e dá uma canjinha também. Quer dizer, essa é uma possibilidade, isso não está definido. Olha, eu vou mostrar o CD ali para a câmera do Serginho. Câmera do Serginho está aqui, olha. O pessoal conheceu o novo trabalho de Diamandu, Diamandu, Diamandu. Diamandu, continente. Está com essa fitinha aqui, né, porque eu peguei o disco do acervo implacável da FM Cultura, que já está rodando, eu já rodei no Sessão Jazz e vou rodar de novo. Sexta-feira tem mais Diamandu Costa lá no Sessão Jazz, está certo? Paulo, falando em Sessão Jazz, qual é a atração de hoje, quarta temática do programa? Quarta temática do programa, hoje nós vamos fazer uma homenagem a um grande baterista do jazz, Jack the Jonnet. Nós vamos mostrar gravações dele com o Miles Davis e com o Keith Jarrett e gravações dele com o seu grupo Special Edition. Hoje, 8 da noite, 107,7, não esqueça, quarta temática de Sessão Jazz. Obrigado, Paulo. Até quarta-feira que vem. Até quarta. Bom, a gente está falando de música e nós recebemos aqui no estúdio o músico Paulinho Parada, que lança no dia 20 o seu segundo álbum, que é esse aqui, Expressão de Compositor. E agora vamos lá, música ao vivo com Paulinho Parada. Dizem por aí que quero ser sambista, mas sambista eu não sou, não. Do Brasil sou cidadão e vou cantar nossa expressão, ninguém muda a minha opinião. Quando eu nasci, minha mãe me disse, Música Terás que penar pra ser alguém, ainda mais se esse alguém for um artista, Nesse país que ninguém paga pra ver, nesse país que ninguém paga pra ver. E dizem, dizem por aí que quero ser sambista, mas sambista eu não sou, não. Do Brasil sou cidadão e vou cantar nossa expressão, ninguém muda a minha opinião. Música Eu vos direi a filosofia, que me inspirou esta canção, Quem batalha encontra a fina flor, e com certeza hoje sou compositor, E com certeza hoje sou compositor, e com certeza hoje sou compositor. Paulinho Parada, que legal te receber aqui na Estação Cultura, Pra falar do seu segundo CD, que tem dez faixas, abre com essa, né, expressão de compositor, E que você faz esse manifesto, né, do porquê compor, né. Porquê compor. Então, CD tem vários ritmos, várias coisas, e porquê que nós compomos essas coisas tão individualizadas, Essas canções, então, esse CD fala um pouco disso, essa questão das canções, De não precisar ter um gênero específico, né, um sambista, um Galdério aí que faz a sua música, Não, é música, é composição, né. E você está nesse álbum com várias participações especiais, né, Um álbum que há quanto tempo está sendo produzido? Então, desde janeiro desse ano, e muitos músicos, muitos músicos, O Elias Barbosa, a Ju Rosental, o Aquiles, da banda Cachaça de Rolha, Vladimir, do Central de Samba, alunos meus também, o Carlos Aleixo, João Pedro, Laura, Letícia, Muita gente fazendo um trabalho muito legal. E o show, então, acontece no próximo dia 20, né, o show de lançamento, Mas antes tem um pré-lançamento lá na Livraria Cultura. Na Livraria Cultura, agora, sábado, né, dia 9, às 20 horas, às 20 horas na Livraria Cultura. Bem, você tem como referências que nomes na música popular brasileira? Então, tanta gente que serve como referência para o meu trabalho, Mas três, talvez, Lupicínio, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Também Cartola, por que não Cartola? Tanta gente, o próprio Diamandu, é muita satisfação poder fazer um trabalho com essa gente, Plauto também, Plauto Cruz. Então, são mundos musicais superpostos aí, de referências, de estilos, né, Muita gente tocando junto. Então, o Plauto Cruz tocou comigo no primeiro CD, vive tocando com o Diamandu, A gente se comunica através da música, então, isso é fantástico. Bom, o lançamento, então, ele acontece, o pré-lançamento acontece, então, sábado, 20 horas, Na Livraria Cultura, e depois tem o show de lançamento, Que acontece no dia 20, agora, de novembro, às 8 horas da noite, Lá na sala Álvaro Moreira, na Avenida Érico Veríssimo, número 307. Pauline Parada, obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. E para encerrar, qual é a canção? Então, o Bloco Distinto é uma canção, é uma brincadeirinha com as coisas da marchinha, Tem até um dueto, né, Eu vou cantar ela de uma forma um pouquinho diferente, Mas o pessoal vai lá, dia 9, para prestigiar. Legal, vamos lá. A gente se vê na próxima edição, então, tchau, tchau. Por causa da vaidade, devido à boemia, Perdeu sua garota, Vendeu a fantasia, Contam que Porto Alegre não faz mais marchinhas e nem canta canções. Sou de um bloco distinto, Que pensa em viver, só quer ser feliz. Olha, que alegria, ser um folhão, canta poesias. Olha, que alegria, ser um folhão, canta poesias. Vou lhes contar uma história De um sujeito malandro que pulou carnaval. Deixou em casa sua amada E na quarta-feira Cantava assim Por causa da...